Contra a Guerra Ó Deus, desde que o sangue de Abel gritou a Ti, do fundo da areia que o bebeu, esta Tua terra tem sido manchada pelo sangue do homem, derramado pela mão de seu irmão, todos os séculos solução ante o horror sem fim da guerra. A arrogância dos que se assentam nos lugares de poder e a cobiça dos fortes tem sempre levado nações pacíficas à matança. Os hinos do passado e a pompa dos exércitos têm sido usados para inflamar as paixões do povo. O nosso espírito grita a Ti em revolta contra isso e sabemos que a nossa justa indignação reverbera na Tua ira santa. Quebra o feitiço que embriaga as nações com a vontade das batalhas, a qual faz delas instrumentos de morte. Dá-nos uma mente tranquila quando nossa própria nação clama por vingança ou agressão. Fortifica nosso senso de justiça e dá igual dignidade dos outros povos e raças. Dá aos que governam nações fé na possibilidade da paz através da justiça e concede às pessoas comuns um entusiasmo novo e intenso pela causa da paz. Abençoa nossos soldados, marinheiros e pilotos em sua prontidão para obedecer e seu desejo de responder ao chamado do dever. Mas a despeito disso, inspira neles o horror pela guerra e que eles nunca jamais, por amor à glória, provoquem sua eclosão. Ó Pai, Pai de todas as nações, reúne Tua grande família em torno do senso de um sangue e um destino comuns, que a paz possa vir à terra finalmente e o Teu sol possa fazer brilhar a sua luz num universal regozijo sobre uma santa irmandade de todos os povos. Amém. 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 Amém.